34, processo 48.500, 509, 2014 e 51. Análise do pleito recebido da Serra do Facão Energia SA quanto aos critérios para a obtenção da receita operacional líquida referente ao uso do bem público. Diretor-relator, Dr. André Pepitone. Por meio da correspondência 187, de 13 de julho de 2012, enviada à SPE, a Serra do Facão solicitou anuência para compensar valores recolhidos a maior ao FNDCT e ao MME, bem como ajustar o saldo da conta de P&D da empresa e o saldo acumulado ativo de remuneração de Selic, em razão da não consideração na base de cálculo da receita operacional líquida dos pagamentos da UBP, do uso do bem público. Em 25 de julho, pela correspondência 197, a Serra do Facão reenviou a planilha com apuração dos valores recolhidos a maior em substituição à planilha anexa da correspondência anterior, de número 187. A Serra do Facão Energia, mediante a correspondência 33, agora de 2013, reiterou tais solicitações. Por intermédio do Memorando 190, a SPE requereu à SFF análise do pleito. A SFF o fez por meio do ofício 752, de 1º de agosto de 2013, e do Memorando 1051, de 2 de agosto de 2013, e informou à empresa e à SPE que não ser devida à dedução do uso do bem público na base de cálculo da ROL, e recomendou o indeferimento do pleito. Em 18 de setembro de 2013, pela correspondência 212, a Serra do Facão renovou o pleito para compensar os valores recolhidos, descontando o valor da UBP. Em 4 de outubro de 2013, mediante o ofício 968, a SFF ratificou o seu entendimento e determinou ao agente o reenvio da planilha. E, por intermédio da correspondência 309, a Serra do Facão reafirmou a sua solicitação inicial e requisitou que a ANEL aprove o tratamento dado ao UBP no cálculo da ROL até que seja publicado e entre em vigor o novo manual de contabilidade. Em 17 de janeiro de 2014, por meio da correspondência 18, a Serra do Facão solicitou que o pleito fosse apreciado pela diretoria. E, mediante a nota técnica nº 40, de fevereiro de 2014, a SFF submeteu à diretoria da ANEL a análise efetuada pela superintendência, concluindo não ser devida a dedução do UBP da base de cálculo da ROL. A área técnica recomendou que fosse determinado ao agente o reenvio das planilhas, desconsiderando a dedução da UBP de sua base de cálculo, referente ao período de abril de 2012 e a dezembro de 2013, para fiscalização e regularização das diferenças apuradas. A procuradoria tem posicionamento no sentido de que, diferentemente da CDE, o UBP não é um encargo setorial, mas preço público, devido em razão do uso em caráter privativo do bem público. Portanto, o fato de o UBP ser parte integrante da CDE não autoriza sua dedução da base de cálculo da ROL, pois possuem naturezas jurídicas distintas. Isso é matéria amplamente debatida aqui, já foi objeto de audiência pública e foi classificado, me causa espécie aqui. O agente, desde 2012, reiteradamente insistindo em retirar a UBP da base de cálculo da ROL para recolhimento dos valores para PID. Não sei de onde vem essa insistência. Dá vontade de pagar menos. Pois é. O manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, versão de 2008, estabelece que a base de cálculo da ROL é obtida mediante a dedução da receita operacional de alguns itens, dentre os quais a CDE. Com base nesse regulamento e pelo fato do UBP ser um dos componentes da CDE, a Serra do Facão considerou como devida sua dedução. A argumentação de Serra do Facão se fundamenta na premissa de que a UBP é parte integrante da CDE, possui as mesmas características dessas e, portanto, não há como diferenciar uma da outra. A agência equiparou a finalidade do UBP com o encargo setorial afirma que ambos atuam no desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica. A esse respeito, esclarece-se que os recursos da CDE são provenientes das cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializam energia com o consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas tarifas do uso do sistema de transmissão e distribuição dos pagamentos anuais realizados a título de UBP, das multas aplicadas pela ANEL à concessionária, permissionária e autorizadas, e dos créditos da União que tratam os artigos 17 e 18 da medida provisória 579. E, de acordo com o plano de contas contido no manual, a CDE é reconhecida contabilmente como encargo. Constata-se, portanto, que o MCSE apenas considera como possível de dedução parte dos recursos que compõem a CDE, no caso, as cotas anuais pagas pelos agentes que comercializam energia com o consumidor final, não incluindo, assim, os valores relativos ao UBP e as multas aplicadas pela ANEL. Em relação à equiparação do UBP com o encargo setorial, esclarece-se que pagamento pelo uso do bem público, conforme a Procuradoria já esclareceu na sessão, é obrigação decorrente do contrato de concessão, que visa compensar financeiramente o poder público pelo uso privativo do bem público. É como se fosse o aluguel pago pelo uso do bem público. Portanto, é um preço público pago pelo concessionário para poder usar e usufruir privativamente de um bem público. Já os encargos setoriais são recolhimentos estabelecidos via de regra por lei. com fim específico vinculado à implementação de políticas de governo. Assim, o UBP é a obrigação contratual e os encargos setoriais decorrem da lei. Outro aspecto de diferenciação é quanto à finalidade, pois os pagamentos a título de UBP destinam-se a remunerar o poder público pelo uso privativo de um bem público. E os encargos setoriais são fins distintos. Além disso, o UBP de referência é fixado pelo poder concedente, inclusive para que o licitante determine sua proposta de menor preço para o certame licitatório visando a concessão de uso do bem público. Encargos setoriais, por sua vez, não são prefixados com tal intuito. Conclui-se, portanto, que o UBP não é um encargo setorial. Por consequente, não faz sentido sua dedução da base de cálculo da Rol, uma vez que o MCSE prevê apenas como dedução da receita operacional as deduções de tributos e contribuições sobre receita e os encargos do consumidor. Então, o manual de contabilidade não prevê a redução do UBP. Ressalta-se que o fato de o UBP ser parte integrante da CDE não torna encargo setorial. A Procuradoria da ANEL já se posicionou a esse respeito pelo parecer 783 de 2008. E aí que eu remonto essa discussão já está classificada desde 2008, no qual opinou pela impossibilidade jurídica de classificação do UBP como encargo setorial. Assim, considerando que o NS emitiu por meio da carta 139 o parecer de acesso 2.1 para as centrais... Esse parágrafo aqui eu acho que está sobrando no voto. Ressalta-se então que o UBP ele não é parte... O fato de ser parte integrante da CDE não o caracteriza como encargo setorial. Confuco nessa análise considerando o que consta no processo 48.500.000.509.2014.51 voto por indeferir o pleito da Serra do Facão para compensar os valores recorridos ao FNDCT e ao MME bem como ajustar o saldo da conta P&D da empresa e do saldo acumulado a título de remuneração Selic em razão da não consideração na base de cálculo da receita operacional líquida dos pagamentos destinados ao uso do bem público. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto. Também voto com o relator. O próprio ano de diretoria decidiu por indeferir o pleito da Serra do Facão Energia SA para compensar valores recolhidos ao FNDCT e Ministério de Minas e Energia bem como ajustar o saldo da conta de P&D da empresa e do saldo acumulado dito de remuneração Selic em razão da não consideração na base de cálculo da receita operacional líquida dos pagamentos destinados ao uso do bem público UBP. Próximo item.